Hoje aqui eu estou vivendo um outro problema, que eu fico lembrando. Há pouco tempo atrás a gente é perseguido na clandestinidade, só que de repente fazer um ato desse na Câmara Municipal. E então isso daí mostra o seguinte, o que o partido, o salto que o partido deu, o que avançou no partido. Eu tenho conversado muito com os companheiros mais novos, que entraram depois do período da Constituinte, que não viram, não sentiram o que foi. A luta pela liberdade é uma coisa importantíssima. Então, esses 91 anos acho que é toda uma história longa que ainda vai perdurar, ainda vai para frente.